Então, o nome do lugar aqui chama Topografia do Terror, é um lugar muito estranho, porque o povo fica aqui um pouco deprimido, fica vendo essas paradas, aí o ambiente é um pouco meio triste aqui, esse ambiente aqui. Aí vai explicando muita coisa que aconteceu naquela guerra lá e tal, história pra caramba, o pessoal sai daqui deprimido. Muito grande aqui essa Topografia do Terror, tá em alemão ou em inglês, né? Então vamos ver.